Vai lá. Ah, obrigada. É a sua família. Eu pensei que a Regina ia estar aqui. Mas só levaram ela pra me chantagear, não é? Não, amor. Olha... A Regina te ama muito e foi ver você e conhecer a nossa filha, mas... Acontece que ela tinha que voltar pra casa, amor. É isso. Os seus tios e muitas pessoas já ligaram pra cá, meu amor. Pra te dar os parabéns. Eles queriam saber quando vão poder te visitar pra conhecer a bebê. Eu não sei, mamãe. O que eu sei, Patrícia, é que não interessa o que a Regina esteja fazendo, quero ela aqui comigo. Olga. Patrícia, por favor, poderia mostrar à enfermeira onde fica o quarto da bebê? Sim, claro. Obrigada. Por aqui. Dona Mercedes, o seu Romulo está no jardim e ele tá bebendo e está muito irritado. Aqui na minha casa? Sim, senhor. Onde ele está? Onde ele está? Que grosseria. O patriarca desta bela Família Unida está... Amanhã toda esperando vocês. Bem-vinda à Família Feliz. Pensei que não fossem chegar. Clotilde, leve a enfermeira e o bebê lá pro quarto, por favor. Sim, senhora. Vem cá. Vem cá. Mas o que é isso? Olha, tudo o que você tem graças a mim, eu te dei. E você não foi capaz de me dar um neto? Homem! Por favor, Romulo. O que você está dizendo é um absurdo. Cala a boca, cala a boca, não se mete. Eu estou falando com esse inútil, miserável e panaca do meu gerro. Que não é capaz de gerar um menino. Você é um inútil, completo. Ah, é? E o senhor é muito competente, não é? Porque o senhor também não conseguiu. A Olga, sua filha, também é mulher. Eu não entendo por que está reclamando tanto. Por quê? Não me venha falar de competência, tá bem? Do que você está falando? Talvez tenha sido culpa dela. Não é, Mercedes? Você não perdeu três filhos meus? Dois meninos! Inútil, você ouviu? Agora você vai me acusar. Eu tenho competência. Tenho competência para ter um filho homem. Você não! Você não! Desgraçado, seu bastardo, mentiroso, seu agregado! Papai, não! Papai, não fala isso, papai! Não! Mamãe, por favor, traz a Regina! Agora ela aqui, a Regina! A Regina! Cala a boca! Cala essa boca, por favor! Cala a boca! Meu amor... Cala a boca! Meu amor, por favor! E você? Você, seu inútil, tá vendo o que provocou? Hein? Incapaz de ter um filho homem! Foi incapaz! E o senhor é muito homem, não é? Se o senhor sabe tudo, então me diga como sabe que o culpado sou eu! Por que você não me diz o sexo do filho que a Olga abortou por sua culpa? E sai agora mesmo da minha casa! Quer saber? Eu vou te matar, infeliz! Me solta! Eu vou te matar! Me solta! Eu vou te matar! Solta ele! Solta ele, por favor! Solta ele! Vamos! Você vai matar ele! Você vai se arrepender! Você sabe que ninguém me toca, ouviu? Vá embora daqui! E respeita a minha casa! Não faz assim, vamos! Eu vou te matar! Não! Eu vou te matar! Por favor, está assustando minha filha! Seu inútil! Você vai me pagar! Miserável! Mal agradecido! Você me deve muito! Eu vou te destruir! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Romulo! Romulo, não!